Chapa quente, duas grandes equipes, vai pegar fogo! Fala galera, imagens ao vivo do estádio, Ramon Sanchez Pizuan, Sevilha, é o palco da transmissão. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro acompanhando todas as emoções do jogo pra você. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga. Pra fazer! Afasta o perigo Sérgio Ramos. Na tela, a escalação do Sevilha. Acunha é o titular com o Ressus Navas, um em cada lateral. Susso aparece com o Lucas Ocampos jogando aberto e ainda tem Enes Ri comandando uma... Robert Lewandowski! Espetacular a defesa! Bate, manda pra área. Pega o goleiro, cabeceio, saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance pra defender, era uma bola difícil. Arrepia dali, Sérgio Ramos. Rafinha, como é ela? Quero ver, é pra fazer! Defendeu! Vai mostrando o serviço goleiro. Rafinha, bola viaja pra área. E deu rebote, tá viva! Rafinha, como é ela? Faz a defesa, tem sobra! Defendeu mais uma e agora não larga! O maior artilheiro da história da Polônia. Lewandowski no ataque hoje, Caio. Ele é muito bom no jogo aéreo, Vilani. Costuma meter muito gol de cabeça. E o time explora bem esse tipo de jogada. Chega bem pra roubar. Esse é Rafinha. Robert Lewandowski! Carrega a bola, vai fazendo o que pode. Sentindo dor claramente fora do jogo. Hein, Nesirri? Rubacari e Sumaré. Bem, bem no desarme. É falta e é falta dura, ele exagerou. Cartão amarelo. Tá pendurado. Vão jogar em cima dele. A Cunha. Olha o frisson. A galera quer o chute. O escanteio vai ser cobrado. Cruzamento para o miolo da área. E o lance morre por aí. É só caprichar para fazer. Rafinha. Pegou! Linda defesa, Caio. E estava muito perto. Vilani, que defesa. Parecia o gol certo. Pega o goleiro. Recolhe. Não larga. Esfria a rapaziada. Tá com uma lesão. Tá sentindo. Tá claro na imagem. Veja só. A defesa recupera a posse de bola. Sulso. Que medida de bola. Navas com ela. Pega parcialmente o goleiro. Tem rebote. No puro tempo de reação. Que defesa é essa, Caio? De muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. A Cunha. Bola do Sevilla. O árbitro dá vantagem. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Chegou bem no desarme. É só lateral. Lucas Ocampos. No miolo da área. Vem bola cruzada. Que defesa fantástica. Atenção. Cruzamento para trás. Eu achei que fosse ser gol, Vilani. Foi uma bela defesa. Segurou o empate no placar. O jogo segue aberto. João Félix. Sai pela linha lateral. Houve desvio. É arremesso. Nesses últimos 15 minutos, o Sevilla controlou o jogo. E parece ser uma questão de tempo para o gol da vitória sair. O time está em cima. Criando chances. Uma atrás da outra. Para fazer e desempatar. Manda a bola para longe. Está no campo inimigo. Está no campo inimigo. Inigo Martínez. Antecipou bem. Bom corte. susto com ela. Lá vem a bola cruza no travessão. Na trave. Que bom, Guacaio. Chute muito forte, Vilani. Deu pouco tempo para o goleiro reagir. Boa interceptação. Pressão no ataque. Batita bloqueada. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Cobrou, manda na área. Longe, sem perigo. O cabeceio foi ruim. Desarbe no ataque. Atenção. Navas com ela. Bateu para o gol. Defesa tranquila. Sem susto. Um D. Virada de jogo. O Campos. Tira. Sem falta. Conduz a bola. Está pegando. Está sentindo ainda. Não está fácil. Está aí. O apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. O que é o segundo tempo? O que é o segundo tempo? Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Faltadura de carrinho para cartão. Pode até sair o vermelho. O Sevilha pode avançar. Está com um espaço na beira do campo. Ele passa que passa. Leva melhor. Defesa. Sala a cabeçada. O Caio. Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola ia entrar. Grande chance para passar na frente. Vai bem. Faz a defesa. Bate. Manda para a área. Gol! 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 Olha aí o replay. Corner bem batido lá para a área. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme para o gol. Eu confirmo. Placar um a zero. Gol! Bola batida para o gol. Que defesa! É escanteio. O Barcelona tem a chance de um empate. Quero ver. Afasta o escanteio. Manda para longe a bolera boa. Esses os navas. Engatilhou para fazer. Para fora do gol. Mandou bonito de voleio. Quase fez um golaço. Me lembrou Bebeto Caio. Vilani, o gol não saiu. Mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem para pegar esse voleio. Perderam a bola. João Cancelo. Boa leitura. O passe é interceptado. E roubou sem falta. Desarme preciso na área. Koundé. Pedri. Conduz a bola para o ataque. Bola do Barcelona. O árbitro. Pedri. Gol! Para vibrar muito. Eles empatam o jogo com a menos. Que arrancada sensacional. A marcação foi dando espaço. Ele foi achando o caminho. Mostrando habilidade. Passando por toda a defesa adversária. Até botar a bola no fundo das redes. Sérgio Ramos. Olha que bola enfiada. A bola saiu alta demais. Não, não, não. Não, não. Chega. Subiu o amarelo pra ele. Foi bem demais o juizão, Vilani. Não tinha por que parar o ataque. E era falta pra cartão, sim. Ele vira o jogo. Aí o cancelo. Pode fazer a tensão. Voa pra fazer a defesa. Foi bonito. Escanteio pro Barcelona. Tentando pular a frente. Corta bem o escanteio. Joga simples e sério. Vai em direção ao gol. Gundogan. Chega firme. Certeiro no desarme. Acaba o perigo. O Bakari e o Sumaré. O Campos com a bola. Joga simples e tira dali. Que bola roubada. Segue no ataque. Se levantar a cabeça tem opção. Defesaça. Bacana esse momento com a defesa do time. Guga. A galera entendeu o tamanho dessa defesa. Ele cruza pra trás. Com a bola, Sérgio Ramos. Sussu com ela. Quero ver. Cruzamento na área. Sussu. Passe pro Enesiri. Que chance. É pra fazer. E pegou. Tem sobra. Vem batida de escanteio. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Já avança pro campo inimigo. Arrisca. Dá ponta. Pra fora. Que canudo foi esse? Botou muita força. Era mais precisão dali. Até passou perto. Mas dessa distância. Tinha que ter feito o gol. Tempo estourando. Placar igual. Vem o último ataque. Bola pra fora. Arremesso marcado. Sobe a placa. Tem alteração. Acunha. O Dele. Acunha. Recuperação da bola. Eles têm a posse. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Entrada feia do carrinho. O árbitro viu. Deu a falta. A gente tem aí 15 minutos com o Sevilha dominando o jogo. Precisam só caprichar um pouco mais na finalização. No último passe. O tempo tá acabando e a partida segue empatada. Amarelo. Caio, Caio. É da medalhinha pra baixo, amigo. Abriram a caixa de ferramentas. Mas, Guga, o time não pode nem pensar em sofrer mais uma expulsão. A Cunha. Pega o goleiro. Gol! No rebote ele guardou depois da grande defesa do goleiro. De olho no placar. 2 a 1. Lucas Ocampos. Ocampos com ela. É esse canteio. Eles tentam aumentar a vantagem pra liquidar. Bateu no meio da área. Pegou. Tem rebote. Defendeu o goleiro. Segue o jogo, Caio. Vitória magra até agora. Não tem nada decidido. Arrepia o escanteio. Não quis saber de brincadeira. Arrisca. Vai por dentro. Gol! O time pega o embalo. Vai merecendo a vitória. Segundo gol seguido. Termina o jogo. Com derrota do Barcelona. A desvantagem de dois gols não permite falar em falta de sorte, Ruga. A resenha do vestiário precisa ser sincera. Lavagem de roupa suja mesmo. Pra corrigir os erros.